Música Gotem, Morgan, Brasília, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este é o curso Ciência Política e Ideologia em Eric Feiglin, que eu acabei de ministrar em Campina Grande, aqui estou no estúdio, no Instituto Borborema, na Paraíba. Este curso eu estou explicando alguns problemas do mundo, alguns problemas de ideologia, de problemas de ciência, de ciência política, de como estes termos vão ser definidos, de como estes assuntos vão ser trabalhados a partir da obra do filósofo Eric Feiglin. Ele que foi talvez o maior filósofo político de todos os tempos, estudou toda a antiguidade, estudou o desenvolvimento da política ali pelo medievo, no renascimento até a modernidade, até esse tempo contemporâneo. Nasceu junto com o século XX, no dia 3 de janeiro de 1901. E ele tem um substrato, um arcabouço intelectual gigantesco para que nós possamos entender os problemas do mundo de hoje. Esse mundo aqui do século XXI, de grandes ideologias, de coisas que são definidas ali por memes, sem ter exatamente uma coerência interna, algo que permita com que você tenha uma tomada quase, vamos dizer, espiritual, não exatamente no sentido religioso da coisa, mas uma tomada de posição em relação ao mundo, ao cosmo e à história. Então nós estamos vendo cada vez mais homens que são abobalhados, que eles estão esperando ordens superiores. Elas não dependem mais só do Estado hoje em dia. A gente está vivendo um momento da tecnocracia, um momento de uma cisão ali, uma espécie de fusão entre Estado e sociedade, entre Estado e empresas privadas. Nós não temos mais uma clareza de onde começa a atuação de uma, onde termina a atuação de outra. E eu quero usar a filosofia de Eric Feiglin, sobretudo seu livro The New Science of Politics, para analisar esses problemas. Então eu espero que vocês gostem, o link para compras está aqui do lado. E eu tenho certeza que vocês, pelo menos, vão ter uma visão um pouquinho mais ampla a respeito dos problemas do mundo atual, de como eles surgiram. Então eu agradeço a todos. Guten Morgen, Brasília! E aí